Amanda Reis, duas vezes medalha de bronze em Mundial Sub-18 de 2017 e no seu primeiro Sub-21 em 2018. Embarcou para a Áustria em busca de um bom resultado na Copa Europeia Internacional de Judô neste final de semana. O evento acontece entre 1º e 2º de junho. No ano passado, Amanda conquistou ouro nessa competição, mas lutou na categoria 44 quilos. Mas agora mudou de peso e lutará nos 48 quilos. Onde atualmente ela é a terceira do ranking nacional. A meta da nossa atleta é conquistar medalha e pontuar no ranking para continuar sonhando para ir ao seu terceiro Mundial que será em Marrocos. A Copa Áustria é uma das maiores competições europeia. Onde estarão participando 4 continentes, 34 países, 213 mulheres e na categoria de Amanda, 21 adversárias. E para chegar à medalha, terá que vencer entre 4 e 5 combates. Entre as empresas que estão apoiando e acreditando na Amanda, é o Grupo Eucatu.